A Polícia Civil, em uma operação com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, NPRJ, na manhã desta sexta-feira, 29, apreendeu papilotes vendidos por traficantes que eram ilustrados com as bandeiras dos países que participam da Copa do Mundo da Rússia. A ação tem como objetivo cumprir mandados de prisão preventiva contra 30 suspeitos de associação para o tráfico de drogas nas regiões de Campos Elíseos, Jardim Primavera e Saracuruna, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Foram mobilizados 150 homens. Segundo o G1 Rio de Janeiro, até 12h40, 22 pessoas haviam sido presas. Documentos também foram apreendidos pelos investigadores. A região vive intensa disputa entre traficantes e milicianos pelo controle do crime organizado. De acordo com a denúncia, os suspeitos atuam nas comunidades do Rasta, Ana Clara, Barro Vermelho, Badu e do Padre. De acordo com as investigações, o crime organizado nestes locais tem conexão com o tráfico de drogas no conjunto de favelas da Penha, na zona norte do Rio. Por diversas vezes a milícia tentou tomar o local. O tráfico hoje se fortalece de poder bélico não só no sentido de se manter na região, mas também evitar uma invasão de milicianos. Aquela região, pelo que percebemos, está sendo objeto de atuação de milicianos no sentido de tomar o território para eles, detalhou o diretor da PULINTER, delegado Márcio Márcio Márcio.